Eu vou tomar Traz que eu bebo mais Traz que eu bebo mais A galera tá pirando As mina tá me provocando Eu tô beijando muito Eu tô pegando muito Vem, entra no agito Todo mundo aqui no grito Eu tô quebrando tudo Eu tô quebrando tudo Tem uma loira do meu lado Uma morena do outro lado Coladinha, coladinha Tem uma loira do meu lado Uma morena do outro lado Eu sou foda na minha hora Eu vou tomar Chope, 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 chope Eu vou beber O uísque e a gogó Vou mergulhar No litro de cachaça E a galera vai gritar Traz que eu bebo mais Traz que eu bebo mais Traz que eu bebo mais Coladinha, coladinha Coladinha, coladinha Tem uma loira do meu lado Uma morena do outro lado Eu sou foda na minha hora Eu vou tomar Chope, 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 chope Eu vou beber O uísque e a gogó Vou mergulhar No litro de cachaça E a galera vai gritar Traz que eu bebo mais 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 Traz que eu bebo mais